Partiu meu coração em dois quando um de nós dois sumiu O cheiro dos lençóis, o brilho do olhar se apagou O caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei E em nenhum momento eu vou te machucar, por isso te quero outra vez Preciso demais do seu calor, meu bem me perdoa por favor Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim O grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor Viver feliz com você, amor, eu sei que tudo fez Se o destino se meteu, foi porque ele quis Mas sei que a gente ainda vai se cruzar Porque eu te amo Ainda sinto no meu corpo todo o seu calor Nosso beijo tão gostoso não perdeu o sabor E na cama ainda aguardo o seu lugar Apesar dos anos Ainda sinto que inflamo tudo no meu ser Quando mesmo de longe consigo olhar pra você E sentir que o coração quase se desfaz Ago se eu pudesse te encontrar agora Te olhar nos olhos e te pedir perdão Dizer que no meu peito você ainda mora E entregar a chave do meu coração Eu jogaria tudo que eu tenho fora E ia tomar de novo a nossa paixão Eu te amaria, bebe, a qualquer hora Te dedicaria a toda essa canção Me diz assim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Um grande amor não pode terminar assim Por isso que eu te espero, meu amor Viver feliz com você, amor Eu sei que tudo fez Se o destino se meteu Foi porque ele quis Mas sei que a gente ainda vai se cruzar Meu amor A gente vai se cruzar Meu amor A gente vai se amar Te amo, te quero, te adoro Volta logo Meu amor 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 Tchau.